Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de faxina, tô mostrando aqui pra vocês a vida real de como começo, né, na sexta-feira. E tá tudo bem bagunçado mesmo, olha. Vou mostrar pra vocês antes aqui como é que tá. Tá bem bagunçada. Aqui tem as roupas que eu tirei do guarda-roupa pra me lavar, deixei aqui. Tem muita coisa espalhada, muita bagunça. Aqui tem chocolate no chão. Olha pra vocês verem, vida real mesmo, viu gente? Tá bem bagunçada. Depois eu tô querendo dar uma limpada nesse sofá, porque ele tá bem sujo, então se der tempo eu vou limpar ele, porque eu vou ter que sair. Então eu vou ver o que dá tempo de eu fazer antes de eu ter que sair. Agora ficou mais difícil pra limpar, né gente, com essa árvore aqui. Aí comprei com um pouquinho aqui a parte de limpar, que não tem como ficar trocando ela de lugar, mas eu vou ver o que eu faço ali. Aqui fora tá bem bagunçado também, né? Então a gente vai só deixando as coisas jogadas aqui, ó. Onde eu comecei lavando roupa. Então já tem um pouco ali. Aqui tava as coisas de Natal. E as roupas tá ali no varal, ó. Ali tem bastante bagunça. Mas então bora pro vídeo, né gente? Vamos começar. Eu vou começar aqui no quarto. Sempre começo aqui tirando a roupa de cama, já organizando, erguendo tudo aqui pra cá. Depois eu vou pra cozinha. Então bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Gente, agora eu vou limpar ali o meu sofá rapidinho e vou mostrar pra vocês o que eu uso pra limpar o sofá, tá? Eu uso vinagre de álcool, tem que ser de álcool, viu? Álcool, eu vou pôr um pouquinho de amaciante também pra dar o cheirinho e preciso também de bicarbonato Eu tenho só um pouquinho aqui, ó, então eu vou colocar sal, que é a mesma coisa, tá? Bicarbonato é crariador, o sal também é crariador Então eu vou fazer aqui e mostro pra vocês Vai tudo assim no olhômetro mesmo, viu? Não fico marcando não Só coloco aqui, depois qualquer coisa que vocês quiserem eu deixo na descrição Aí no lugar do bicarbonato, que eu só tenho o restinho, ó, nem dá Eu vou colocar sal Vou colocar o sal aqui Duas colheres Bem cheias Aí vocês misturam bem pra dissolver esse sal, ó E começa a ferver E aí já fica transparente de novo, ó, pra vocês verem Agora vem com um pouquinho de amaciante Esse concentrado aqui, ó, que dá um cheiro muito bom Põe só uma meia tampinha ou até menos, viu? Acho que menos dá Porque senão vai ficar muito Um quarto de batalha nunca dá E vamos lá passar agora no sofá Bem, então você vê a sua escola Passando a sua escola Ele vai enrolar bem, então eu não tenho medo de sol Pra poder secar E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Bom, gente, agora eu finalizei Eu limpei Eu limpei só mais onde que tava sujo mesmo Não fiquei limpando muito ali, não Porque já tá limpo E aí Agora eu vou deixar ele secar Ele tá molhado Enquanto eu vou fazer outras coisas Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Gente, uma coisa que eu gosto de usar É o cifre dentro da cuba Pode poçar um pouquinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Se vocês quiserem Ó Pode ser bem esfregando Dá um brilho nessa parte aqui De inox Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Bom, gente, já terminei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau